Vamos então começar a trazer aqui um pouco das perguntas de quem está fazendo opinião no ar com a gente pelas plataformas digitais, por sinal. Eu vou fazer aqui um combo, porque muita gente fez um questionamento sobre, e aí já não se trata tanto só das big techs, mas sim também do tal do direito ao esquecimento, algo que o Supremo teve até uma decisão recente, salvo engano foi 9 a 1 no Supremo. Então eu queria que o senhor explicasse o que é o direito ao esquecimento, quando é que uma pessoa pode ir buscar por via judicial que determinada notícia vinculada a ela, ainda que verídica, seja removida das plataformas digitais, da internet como um todo. O direito ao esquecimento é um tema instigante, porque nós do direito digital, nós estávamos inclusive tentando elaborar essas teses em relação ao direito ao esquecimento há alguns anos, porque a internet acaba perpetuando a informação. E é aquele indivíduo que muitas vezes foi condenado ou foi até absolvido, imagina o indivíduo que foi condenado em primeiro grau e absolvido nos tribunais, essa informação poderia ficar na internet para sempre, quase como uma pena perpétua. O problema é que são quadros que em alguns exemplos isso fica muito fácil de chegar a uma conclusão. Então vamos supor que um serial killer é condenado, essa notícia vai para a internet e depois de 30 anos ainda encontram esses resultados nas plataformas de busca com as notícias dessa condenação. Nesse exemplo fica muito fácil ser contra o direito ao esquecimento. Não, ele é serial killer, essa informação tem que estar para sempre na internet, até como questão de sociais, é justo. Só que aí você vai para um outro cenário, num outro exemplo, no sentido de um indivíduo ser condenado em primeiro grau, absolvido pelos tribunais, isso transita em julgado, só que a notícia que é indexada pelas plataformas de busca seria exatamente a condenação em primeiro grau. Isso também permanece para sempre, ele teria direito ao esquecimento, direito à desindexação dessas informações, esse seria o instituto do direito ao esquecimento, você desindexar essas notícias das plataformas de busca para depois de alguns anos isso não ser mais encontrado, isso ficar apenas nos arquivos dos sites de notícias. O Supremo é pela inconstitucionalidade, não é isso? Isso, por falta de base legal, eles entenderam que não dá para aplicar o direito ao esquecimento, então hoje a regra é que não se pode apagar nada, desindexar nada, o que foi publicado para sempre estará sendo encontrado na internet. É o famoso caiu na rede e é eterno. Exatamente. Vou passar então a palavra para o Rodrigo Constantino, que também está fazendo uma curadoria, acompanhando um pouco do que o pessoal tem mandado pelo Twitter para cá. Pois é, temos aqui uma pergunta, acho que é Vitória, sobre os empréstimos consignados, que foi mencionado. Se ligam para aposentados no dia seguinte da concessão da aposentadoria, então os dados vazariam do próprio INSS? Essa é uma pergunta. É uma boa pergunta e desconfia-se que sim, porque muitas vezes o aposentado sabe que se aposentou, que teve de fato benefício aprovado pelas ligações de telemarketing, ele ainda nem recebeu informação que de fato foi aposentado e ele já começa a receber o empréstimo, as ofertas de empréstimo consignado. Então eu desconfio que sim. E temos outro aposentado aqui desesperado também, o Maurício, colocou aqui que depois que se aposentou, bloqueou mais de 180 números de telefone que ofereceram algum tipo de consignado. Ele se inscreveu no não perturbe e não adianta, continua recebendo um monte de ligação. O que pode ser feito sobre isso? Pode ser denunciado no próprio INSS, porque em razão dessa instrução normativa proibindo as ligações por seis meses a partir da aposentadoria, eles poderiam punir ou excluir essas empresas, porque são empresas bancárias que fazem esse empréstimo. Então pode ser denunciado e pode também ser cadastrado no não perturbe, ele já fez. Só que olha em pouquíssimo tempo quantos exemplos, só para a gente ver como isso de fato impacta na vida dos aposentados no Brasil e que é uma cotina. E para ver como é uma realidade, porque o senhor falou isso no começo do programa e quem está nos acompanhando reagiu imediatamente e disse, não, olha, é um exemplo que acontece todo dia comigo. Obrigado. Obrigado.